Que Alves foi a participante desta terça-feira do Podicates, questionada sobre seu relacionamento com Gustavo, onde viveram um romance dentro do Big Brother Brasil, ela foi sincera e disse que não superou o relacionamento, que afirmou que Gustavo que quis terminar e ela pensou que o romance seguiria após o reality show. Eu vou ser bem sincera, como eu sempre fui, em todas as entrevistas eu tô falando a mesma coisa. Eu não superei ainda o término, não tô bem, não fiquei com ninguém até agora. Pra mim é um momento muito difícil, poderia ter sido não no BBB, entendeu? Qualquer término normal. Eu não consigo, eu sou uma pessoa que quando termina, cara, eu não quero ver homem na minha frente, eu sou desse jeito, entendeu? Vocês decidiram terminar juntos? Não, ele terminou comigo no momento que eu voltei do México, né? Mas foi um término que foi muito triste pra mim, porque eu não esperava. Então, literalmente não esperava. Acreditei muito, como muita gente acreditou, até nossas próprias famílias. Mas eu entendo a decisão, né? Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, falar que tô bem 100%, não. Porque é impossível você, depois que participa de um Big Brother, entrar no seu Instagram ou em qualquer rede social, e não ter mais coisa de vocês dois, é o tempo inteiro. Total. É o tempo inteiro, se eu pegar uma história agora, vocês vão ver o que eu tô falando. E isso faz você lembrar o tempo inteiro do que você viveu. E o que eu vivi no Big Brother, não foi só eu, entende? A gente entrou grudado desde o começo, cara, é muito complicado. Mas, assim, tô seguindo minha vida, eu gosto muito de trabalhar, isso é o que tá fazendo a minha cabeça ficar bem. Mas, assim, seguindo a vida a ponto de tá ficando com outra pessoa, tá... não, tô bem tranquila. Ok, sim. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.